Camer, por favor, claquete Bem-vindos aos artículos do nosso querido canal O pior time é o seu! Roda a vinheta, rapazes! Música Olá pessoal, estamos aqui de novo Daquele jeito Sonho mormaço Daquele jeitão Lendo hoje, está daquele jeito Descansadinho Ah, estou ascendente De boa Nossa senhora Sossegada Corinthians, depois de uma aparição muito rápida O bom meteoro do Palmeiras na liderança Falei tanto que ele foi de segundo poste E eu paguei, né? É verdade, irmão Corinthians, de novo na liderança É, nós vamos comentar isso aí No dia decorrer do vídeo Vamos chegar ali, né? E a luna rodada do brasileiro pegou fogo Pegou fogo e bolou de vez o negócio Olha É um tá no campeonato muito embolado Nossa Não é porque eu sou corinthiano, não Estão falando sem pressão psicológica Mental para qualquer tipo de alucinógeno Falando sério, irmão O campeonato está bem concorrido Bem concorrido E a gente não sabe quem vai ser campeão Esquece Esquece Não, não, também não Baixa o Camorato Baixa o Camorato, vocês perderam a chance de ganhar agora para o Galo em casa O Navarro lá pegou um gol Até que eu Até eu em Brian fazia Não me lembra, cara Não me lembra, olha Tava manso Tava manso pra ele ontem Nona rodada começando aqui Com o América Mineiro Cuiabala Pô, o América tá me surpreendendo Bem na fita, né? O quinto lugar com 14 pontos Não, é o time que vai surpreender muita gente aí no Brasileirão, irmão É o cara que tá batendo efeito Deixa eu escapar a chance de ganhar do Corinthians Na própria casa do Corinthians Cara, eu fiquei alucinado aqui Eu queria matar O Aluísio O Aluísio O Aluísio Uma bola Mesmo o gordinho É o nosso goleiro lá de goleiro Daílson Hã? Fez uma defesa Fez uma defesa Ô Aluísio, mostra a defesa da bola Bota aí na terra Bota aí Olha lá o Marquinhos Deu um gás Entregou a bola na esquerda com o Endel Vai cruzar, jogou pra área Valdívia na segunda trave Tocou pra trás André Bate o Rafael Cava E o Jailson faz o milagre Defendeu meio no susto ali o Jailson Foi em cima dele Na real é o seguinte, cara A gente... Esses times de média Pequena pra minha inspeção ali Comodam bastante Jogam o jogo da vida deles Olha, cara Mas jogar com os caras lá não é fácil Dá o sangue, dá a vida, né, pô Ainda tem que ganhar o sangue Por que tá falando Os direitos doutorais que você colocaram É... Ceará e Curitiba Curitiba É... Na quarta colocação com 14 pontos também Tá me surpreendendo Tá me surpreendendo Tá me surpreendendo Demais No Morro do Curitiba É... Já deu uma falha aí Já... Não foi? Eu tô muito enganado Me corrija Só sei que os homens estão ali, ó É... Tu falou... Tinha falado pra mim Antigamente ali no... No Gurizão Eu acho que é o Aleph Manga Atacante Eu acho que é esse mesmo Tá ali jogando uma bola Jogando uma bola E já tem proposta De golizinho brasileiro, tá É... O Flamengo, o Palmeiras A sua menina tá querendo comprar É... O Léo Gamalho também tá lá Ah... Não... O veterano Léo Gamalho É um timezinho Bem evitado Tá também Não... Tá bem composto Tá bem composto É... Por falar em composto É... Vamos aqui, ó Vamos pra Ressacada Florianópolis É... No sábado São... Havaí Puxa o nome do meu Teirano Um a um Havaí versus Trinas Quem tem pra me falar? Olha, o que eu tenho pra te falar é o seguinte São Paulo perdeu a chance De ser vice do campeonato Junto ali com o Palmeiras e Atlético Mineiro Sim Porque ele saiu na frente com o Reinaldo E pô... Mas vamos na barra Ó, Léo, deixa eu puxar Deixa eu puxar Seis tricolor Ele contra o Vladimir Vem Reinaldo Vem de pé esquerdo Bateu GOOOOOOOL Reinaldo abre o placar no finalzinho do primeiro turno Pênalti bem batido É difícil falar assim, é golaço de pênalti Mas foi na gaveta, né? Pô, foi que nem do Rafael Ferreira na última rodada Bateu uma bola, só que foi no tra... Foi bem aqui da franquia Ó, mais uma lá Mas entrou, né? O goleiro foi pro lado e já foi pulando assim, ó Slow motion O São Paulo fez o gol no final do primeiro tempo Sim Já foi pro vestiário da Quimigás Que boa Ó, vamos no segundo tempo, rapaziada É Aí no comecinho, logo lá, quase no primeiro tempo Pênalti em cima do Luciano Quem é que vai bater? Não foi o batidor oficial que é o Reinaldo Não sei o que aconteceu Foi o Carelli Botei no meu cartola Só tomei nos olhos da goiá É Porque chutou a bola que nem o Vitinho Cartola Ei, lembra o Cartola que sempre foi Zicari Zicari? Quem jogou o cartolinha Sentiu a pressão Ainda bem que eu não apostei na rodada Senão ele tava fodinha Perdei uma velha no caralho Aí tem que falar com o Aldinho 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 apostador Apostar 50 no teu time O nosso melhor apostador do Brasil Ai o Mas tá ganhando mais Não ta ganhando mais Ou rirr. Faz um ping sem tudo Não ganhei ao chissar. Mais adiante Probe Moia fora O cara leva a bola Eu faz aquela parte. Naquela hora que isso Foi naquele aí do Vitinho Ahn? Daquele jeito né Extratosfera Passou ali a Camionata Hilton Hilton Sai um meteoro da terra We have the drum Oh my God! E a Mó atravessou a ilha do Flamengo e veio parar aqui no campo do Vila Nova do Itúba. Ah, eu vi que caí no arrenda ali do Itainé. Ó, já fala doido. Que cobrança horrível. Já existia. Usa aqui. O castigo vem a galó. Uh! O jogo de 1 a 0 poderia ter filmado de 2. Ficava a sociedade. Que bom! Não ia dar pressão psicológica. É! Toca de ladinho assim, ó. Vem que o pai tá aqui, irmão. Lendo, aí o leão fez o quê? Não parece que o pai de plasmática. Ô, esse teu leão aí tá... Fugiu! Fugiu! E... Também tá aí, né? Tô bem com a loja. Tô bem com a loja. Pare com esse cigarro. Não, parece uma pedra. Munique. Munique empatou o jogo. O homem empatou o jogo. E o São Paulo naquele jeito, né? Depois do pênalti, o São Paulo só acabou-se. Parece que deu uma padrô habilidade do Joutor. E de fio terra, eu não entendo, né? Oh! Oh! Além dessa posição, quem que tá? O São Paulo. Já o Havaí, vamos ver com o velho. Vamos namorar o Havaí com o Havaí. É o clube catarinista. E 13º lugar com 11 pontos. Não, não tá tão ruim, não, gente. Tá quase passando o Flamengo mesmo. É mesmo. Um ponto a ver com o Flamengo. Ah, se passar o Flamengo, o Flamengo faz coisa. O Flamengo faz coisa. O Flamengo esse ano tá trabalhando que nem... O é? O porteiro de Zona, pô. Só tá... Já falei, cara. Só tá beirando a Zona aí. Pô, já falei, tá aqui. Tendo que pegar leve. Pega leve, velho. Pega leve que tá pegando pesado. Mas é assim, pela metade do... Pega leve, velho. É, 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 velho. Né, velho. Na Arena da Bachada, em Curitiba, Atlético-Paranaense e Santos. E eu tenho um negócio para destacar esse jogo, cara, que eu estava olhando, esse jogo eu não assisti, assisti os melhores momentos no jogo aqui. Sobre o Atlético Paranaense, o Pabllo parece que nasceu para jogar no Atlético Paranaense. Foi lá e drogou, porque o crítico assílio do Pabllo ali. Vou falar para ti não, o Atlético Paranaense cobrou o resultado, porque o que saiu na frente foi o Santos e depois os caras. Aqui eu tenho que falar sobre esse menino, o Marcos Leonardo, pôo de bola, fez os gols de gol do Santos. Eu sinceramente não conhecia o trabalho dele e eu escalei ele no Cartola, escalei o nosso Cartola. Escalei ele, escalei porque eu vi o jogo do Santos e Palmeiras e achei ele muito bom, tem futuro. Vou falar para ti que pelo jogo que eu presenciei aqui do Santos e Palmeiras. Sim. Cara, ele é um cara guerreiro. Bom de bola. Corre atrás, sabe fazer gol. E sabe fazer gol. Jamais cortei. Agora chegamos no momento que a gente pediu. Qual? Patrocinadores? Não. Falar no Corinthians. Hã? O que? Falar no Corinthians? Já passou no Fluminense. Não. Não, Corinthians. No Antonio Ascioli, eu não sei onde que é isso. Um momento por favor, que esse momento é sagrado. Não, tem que pegar. Leno, é o seguinte, eu não sei onde que é o Antonio Ascioli, só sei que quer ir Goiânia. Olha. O que que é isso? Não, tá virando. Leno, tá virando um canal de espaço. Para acender a velhinha, que espaço é o caralho. Aqui é São Jorge, pô. É Curitia, mano. Aqui é Curitia, cara. Eu quero ver esses papas merda falarem. O São Jorge, vai lá, guerreiro. Ei, tu tinha mostrado para mim, colocado uma foto para mim sobre o São Jorge. Eu não acreditei que era teu. Meu filho, tu tá achando que lá em casa em Curitia não tem São Jorge. Dá para montar qualquer dragão, maluco. Pode jogar qualquer um que estamos batendo de peito. Eu conheço um dragão, eu vou mandar para ti depois dele. Não, sou casado. Agora, recapitulando. Recapitulando Chris. Recapitulando Chris. Cruzamento do Lucas Piton. Quem é que aparece para cabecear? Mantuã. Mantuã. Gustavo Mantuã. É, Gustavo Mantuã. É, Gustavo Mantuã. É, Gustavo Mantuã. É, Gustavo Mantuã. Apesar que o Ninho já teve umas lesões na carreira dele aí, está se crescendo no Corinthians. Fez um gol de cabeça, gol de cabeça que tu entende. Pô, eu sou fero de cabeça. E é o que vai falando, é a liderança do Corinthians pra ti. É aquele velho pitado. Foi lá, jogou o primeiro tempo, deu uma saída, depois o atleta do Ninho cresceu no jogo. Sim. Segundo tempo, foi lá, fez o gol e se retalhou, né? Foi estilo Karina em 2017. Cara... É tranqueiro, irmão. Mas... Estão gostando ou não? Estão ali, né? Estão ali, né? Estão no resultado pra cá, cara. Estão no resultado. Estão cantando, cantando e os caras do Brasil. Estou estudando adversário até filmando o Labyrinth. Daquele jeito, né? Ah! Se bobear as coisas é um assalto que passa o celular. Cara, eu ainda estou de cara com esse teu sanduímetro. Tu é um cara do pop. Trazer um santo do Corinthians pro nosso canal, cara. Claro, pô. Estamos aqui representando tudo isso. Tu estás inovando, estás inovando. Isso aí é muito legal. Eu acho muito bacana. Obrigado. É. É dois jogos. Tem 4 a 2 e o outro ganha 2 e já fica 2 atrás de tudo. É. E atrás de Palmeiras é fácil. Nós estamos ali, né? É, não dá pra ratear. Não dá pra ratear. Não dá pra ratear. Não dá pra ratear. Foda pra ti, não. Deixa o sabonete escorregar lá em Itaquela e o estado de Palmeiras tá rateado. Eu não tomo gosto de sabonete. No Alfredo Japone. Esse jogo, eu faço questão de falar um negócio pra ti. É. Chegaste em algumas partes ou não? Cara, eu assisti o jogo, parecia o maior que o Fallout 4. A coisa mais louca, uma das coisas mais loucas que eu ouvi nesse último tempo foi o Ganso. Foi da entrevista. Eu nunca vi um bicho tão no ambiente que era o dele. É. Ele reclamando, cara. O Ganso reclamando que tinha muita água. Hã? Meu irmão, chegamos onde a gente queria chegar. Depois do colívio. O que? O que que é? Flamengo. Ainda bem que tu sabe. E foi, Thales. Não, e eu tô aqui naquela perseguição. Porque semana passada a gente acabou não gravando pro canal e o Palmeiras era líder. E tu levou uma sorte e daí tu não gravou. Aí... O problema não foi teu. É. Não deu. Eu falei que tava aí pra gravar. Aí ia gravar. É. Mas... Quantos rodados foram antes da Líder mesmo? Ficou em... Não. Ficou 5? Tá bom. Não. E o Rolícer, brincadeira da parte, é merecedor. Tá livre. Tá. Não joga aquele futebol A bonito de ver. Mas, meu irmão, futebol é aquele negócio. Resultado. 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 Mais adiantado tá jogando muito bonito. E não ganha foto. É. Aí é onde a gente chegou. O Flamengo. O Flamengo, geralmente, nos últimos jogos tem amassado os adversários. Mas não tem feito resultado. É. Nesse último jogo aí, pô, todo mundo fala barra. O Fortaleza tá lá embaixo. Não tinha ganhado de ninguém. Não tinha ganhado de ninguém. Só empatou. Perdeu. Que não sei o quê. Patati. Patatá. Que não sei mais o quê lá. Que o Fortaleza não vai ganhar da gente. Tá em casa. Maracanã não. Bicho pegando fogo. Maracanã lotado. 60 mil pessoas. Nota daça. Foi, foi, né? É. Isso aí. O que que acontece? Primeiro gol do Fortaleza. Uma falha do Arão. O Pati vai ver ali com o Arão. Ele dá uma pichotada ali na cabeça de área. E ele, correndo, faz fita uma corrente de calçadinhos. Pode? Vamos olhar o lance. Os zagueiros do Flamengo. Aí o cara vai lá, pô, me faz uma treta daquela. É. Os caras aqui tem uma torcida. Eu já quero voltar até porque não defendeu. E a gente tem brincado bastante com relação ao Flamengo. Mas o Hugo tá salvando. O Hugo tá salvando o Flamengo de tomar umas goleadas. É. Porque assim, ó. O segundo gol do Fortaleza, que foi um gol do Hercules. Sim. É. É. O Hugo faz uma baita defesa. A bola volta. A bola volta. E o cara chuta ali. E eles não conseguem pegar. Agora é. Comenta o gol do Pô. Tinha cinco jogadores. Eu acho que tem uns quatro jogadores na frente, pô. É. Uma coisa assim, ó. Quando o goleiro tá mal, a gente tem que criticar. É. A gente não. Dê aquela farinha básica. 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 Vamos falar pra ti, pô. É aquele grande ditado, né? O Flamengo. O Flamengo tava em casa. Quê? Não. O Flamengo tava jogando. É. Aqui em casa, né? Tá, né, meu? Eu tenho que... Tu tava maciando. Tu tava maciando. Tu tava maciando. Eu não quero bater. Eu nunca. Eu nunca, nunca. O Flamengo tá com o Flamengo. Que porra. Que porra. Eu não vou dar uma data. A gente ia pra brincadeira, Flamengo. Tá uma conta. Fala, garoto. Deixa que nem eu ir pro centro. Deixa que depois eu acelero. Pera, meu. Não. Vamos falar bem a verdade. Pô. Depois que o Flamengo levou o gol ali com o Robson. Aí depois começaram a atacar. Aquela lá. E o Fortaleza ficou na dele, né? Na dele. Só apostando. Ir nos contra-ataque, papo. Escapar e fazer uns três gols. Só naquele jeito com as docas. É. Gosto com a chá. Gosto com a chá. Deixa a culpa ir pra lá. Porra. Aí foi lá e empatou com o Arthur Ribeiro. É assim. No segundo tempo os bichos vão detonar, né? Aí aconteceu o pênalti no Pedro. Não veio do lado. Não tinha lembrado. Foi pra aquela panca, né? Deixa comigo que eu vou fazer chicola. Deixa. Deixa. Pô, botei o desgraçado no Cartola também. Botei também. Bicho me bate na trave. Nossa. E deu aquela... Estilo o Jorginho da Itália, que é aqui no Ituba. É. Ele dá aquela meio que aquela puladinha e quando ele pula e bate... É. Caselas opidentes. Bate na trave. Caselas. Já falamos no São Paulo aqui. É. São Paulo, bote na trave e sai fora, né? Ai, tipo a torcida na São Flamenguizando no estádio. Não. A nação, a nação, é... Tá daquele jeito, né? Mandar no... Tem a novo Cacaju. Hã? Ser sentido? Tem-me sem vergonha, para não dizer outra coisa. Como diz o amigo meu, olha, se rezasse mais um pouco Jesus voltava. Porque o que tinha de gente berrada... Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, Jesus! Os caras tomaram, acho que assistiram a gente no canal, porque ele fez o cartaz aqui do Volta Jesus. Não lembra disso, né? Difícil, né? Mas eu não posso repetir muito a cena, que senão nós estamos fundindo, né? Direitos autorais não... É. Que o Jesus pode processar a gente. O nosso canal não está muito do lado. Nossa. A gente não está lá aquela bola toda aí. Estamos checando lá. Que Deus puder. Ah, claro. Estão pegando no pé. Não, 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 não. Não estamos chegando. Vamos falar lá. Se eu falar em Flamengo, a gente está bem muito, muito sério o que está falando. Falando a verdade. O Paulo Souza, o treinador, está para cair. Se não cair antes de a gente jogar Speed no Arno. Hã? Posso falar sinceramente o nosso Flamengo? O Silane tirou o ovos agora. O bagulho está louco. Então vai chorar. É eu chorar. Tu vai chorar. Tu vai chorar. Não, não, não. Olha. Que live no Tramco Antílum. Olha. Vou ser bem sincero para vocês, Nassar. O bagulho por lá de vocês não está legal. Já estou sabendo por fontes internas aí que o Kuka está sendo especulado. para ser o novo treinador do Flamengo. O cabeludo. O cabeludo. O cabeludo. O cabeludo. O cabelo está ficando mais careca do que eu. Senta aí. Calma. Está muito nervoso, cara. O teu coração está partido por causa do Flamengo. Eu estou maluco. Eu trouxe aqui, ó. Eu trouxe aqui ele novamente, o nosso oráculo. Ele está aqui de novo. Ele está sempre passando aquela DG positiva. Para que eu? Flamengo. Eu não. Passa tudo. Olha, deixa ele aqui perto da vela. Deixa para se queimar. Olha. Isso aqui está parecendo aquele episódio do Chaves. Flamengo. Ele entra na casa da... Da bruxa de 71. Ele olha Satanás. Satanás. Cadê você? Satanás, gente. É. É. Meu Deus do céu. Flamengo. Onde vivem? O que comem? Onde estão nesse momento? Que agora tu não vê nenhum, cara. Olha. É verdade. Tem que aproveitar aqui e mandar um abraço para os meus amigos do Flamengo. Júlio, tu quer o que quer? Eu fico afirado que o nosso grupo lá do Flamengo vai desossar o Fortaleza, que não sei o que. Tu está pegando pesado aqui. Antes dessa gravação do programa, chegaram a te ligar. Oi. Ó, tu cuida do que tu vai falar aí, cara. Meu Deus, cara. O cara é quase ameaçado. Recebendo ameaça, cara. Mas tu vai falar do cara ou do Flamengo, mano? Não sei o que. Fica ligado, senão nós vamos te pegar assim. Calma, calma, calma. Calma, gente. Calma aí. Ele não lembra do coração. Não é? Não é daquela paz. Não, homem. O meu trabalho é comigo. Aquele é a maior filma de Jesus que eu conheço. Senhor disparado. Querendo por querer derrubar o Paulo Souza. Calma, cara. Cara, eu vou falar a minha verdade. Eu sou sincero. Tem que ser 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 sincero. Eu tô parecendo o Caverna do Dragão, porra. Tão vivendo dois e vinte e nove. Só falta aparecer os metros demais. Ele tá atirando e tá atirando. Vocês irão vir pra ser campeão? Pra nossa alegria, né? Pra nossa alegria! Da... Da... Daquele jeito, cara. Passou o Jorge. Não mostrou por ele. Não pegou por favor. Ui, cara. Espera aí. Tá me emocionado que eles estão... Só o Jorge aqui, né? Não, pegou o ar no céu. Leandro, aqui não é canal de macumba. Essas coisas aí, cara. É loucas, a boca. Ahn? Vai trazer uma zica pro canal aí, cara. Vai montar um povo aqui na faca. Na coitinha. Tu sempre manda aquela figurinha do povo levando uma palavra na cabeça. Eu não vou postar aqui porque é uma coisa forte. 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 Forte pra não se dar uma vez, né? Tu pega o pesado. Tu pega o pesado com os bichinhos. E... Leandro, fala aí em Palmeiras. Chegamos dentro. Palmeiras versus Atlético Mineiro. Cara, sinceramente... Eu vou falar. Eu fiquei decepcionado com o jogo. Fiquei decepcionado com o jogo, cara. Porque eu esperava que o jogo fosse melhor. Eu não fiquei. É. Não, tu não ficou. A alegria só 0x0. 0x0 com ele. Ah, não levou um ponto. Sim. O que eu quero é essa e assumir a liderança pra pior é que... É. Porque assim, ó. É... Quando tu fala em Palmeiras Tartinheiro, é só os top 3, né? Mano, você tem que ser sério, cara. Caramba. Eu assisti o jogo. Tá. Mas assim... Foi um jogo que as defesas se sobressaíram, sobressaíram. 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 Foi um jogo assim, tipo assim, cara. Os defesor ganharam todas, cara. E de cargo. Todas, todas. Teve uns lances assim, claro. Sobrou, pá, pá. Sobrou mal. De Navarro. Não. O Navarro perdeu a chance do jogo. Perdeu a chance do jogo. O Navarro. Tá de brincadeira comigo. O zagueiro... Não. Chegou e lançou o cara bonito. Aí o outro levantando o bracinho, dando condição pra ele, levantando o bracinho. Ele fez um peito. Ele fez um peito. Cara, o goleiro do... O Edson. O Edson do Atlético do Mineiro já foi pra fechar. Fodeu. Já foi assim, ó. Fodeu. Fodeu. Se acertar o juco ia, fodeu. Aham. O cara, deixa eu falar que tá... Chutou. Aí... Em cima do goleiro chutou. Mano, eu fiquei forte aqui. Fiquei manso com esse lance. E foi lance... Luque Skoller. É, foi lance a partir. Narração Luque Skoller. Luque Skoller. Luque Skoller. E esse lance foi tão lindo quanto as tintas. Luque Skoller. Luque Skoller. A tinta inteligente. Ela pinta rei de humor, então não é mais. Bem, eu quero saber pra onde tu tá ganhando esses patrocínios aí. E até agora não chegou nada aqui, ó. Eu acho que não compensa a vela da onda. Patrocínio no mercado. Tá conseguindo os patrocínios aí. E não tá me repassando, hein. Não, tá de boa. Eu tô sossegado. Deixa com o Inprinazel Cacho. Correntino. Ai, ai, ai. Daquele jeito... Daquele jeito. Celioranato. Daquele jeito, né. Cacho era... Pra não perder o costume. O pior jogo da rodada. Não é uma questão de resultado ali, mas... Dragon Team Inter, cara, não gostei de tudo. Concou? Claro, o Inter jogou melhor. Nós falamos até o outro. O Canto fez uma revista. É? Ele tava 0 a 0. Bragantino é o... Ei. Bom, vou botar na tela? Bota esse cara. Os dois gols que o Bragantino levou foi nos últimos 10 minutos de jogo. Sim, cara, o Bragantino é o time que tem visto um pedido negativamente no campeonato, então o Bragantino não percebeu. Eu achei que, sinceramente, ia estar nas cabeças. Eu não sei o que está acontecendo lá. Irmão, vamos mandar aquele abraço para aquela galera que está sempre com a gente. Claro, de boa, de boa. Vamos mandar aqui, Everton Fernandes de Vargas. Esse Everton aqui é o nosso parmeiro lá. Do Colorado. Ele quer participar um dia com nós aqui, vamos convidar ele para vir para o Mundial do Máscoa. Vamos fazer um especial rapidinho, um pouquinho mais para frente dos mundiais. Não, não começa. Não começa. Não sei onde é que quer chegar. Então, vamos falar do Mundial do Bombeiro, do Mundial do Inter, do Mundial do Corinthians. Tenho certeza que eu ia falar sobre isso, eu vou ir embora. Segura, calma, calma. Segura o coração. Everton, aquele abraço, meu irmão. Olha, uma moça aqui, acho que é a nossa primeira ouvinte aqui que está mandando ouvinte para nós. É, ouvinte é errado, meu irmão. Alô, estando na escuta, Bandeirantes, é o canal de escuta. Segura. Câmbio. Câmbio, Câmbio. Aqui, mandou um recado para nós. Patrícia, meus parabéns pelo seu canal, pelo nosso canal. Obrigado, Patrícia. Patrícia, ela é lá de, se não me engano me falaram que ela é lá de Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá ou Minas Gerais. Sério mesmo? É, pô. Chegou até lá. Nós estamos chegando, vamos perder as fronteiras. Meu Deus, estamos nos melhores que a Tim. É, olha aqui, ó. Aí mandaram para mim aqui, ó. Júlio César Silva de Jesus. Douglas Franckguiça que faz parte. Eu não vou te fazer um negócio. Vem, malodão. Ó, volta a JJ. Tá top o canal, mano. Júlio, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Só me agradecer pela força. Daquele jeito, né, irmão? Que nem um assunto coritiano. Aí aquele cara, um dos caras mais acidos, dois caras mais acidos. Roger da Zimba, Roger House. Ah, olha errado as suas camisetas legais. É. Muito top o Novo Estúdio. Muito top o Novo Estúdio. Aí está só começando, hein. Tomara a Deus que daqui é só proporcionar que vem a vianda tão subindo. Só subindo. E deu quase no balão. Nunca mais... Nunca mais raja o corpo. Claro, meu serviço. Vai na abdinha aqui, ó. Vamos mandar uma abração para ele e o Kevin. Kevin. O lateral direito do Havaí. Tem um lateral direito lá. Será que é ele? Ó, o Kevin mandou aqui o cenário. Ficou da hora. É bom que estão gostando. É só o princípio. A prova vai ficar topa. Está parecendo o cenário. Kevin, aquele abração, irmão. Vou aproveitar e mandar um abraço também lá para o Vivaldo, que é outro amigo meu do serviço. Aquele abraço. Viva! Obrigado, meu irmão. Olha só o texto dele aqui, ó. O Roger da Zimba. Quê? Flamengo versus Boca Junto na quarta de final. Vai ser Corinthians e Flamengo, irmão. O Corinthians vai passar vocês. Hã? Vai... Vai... Ó, o senhor Jorge está aqui, ó. Ó, bota perto. Bota perto. Não, não. Joga fora. Pega fora aqui, ó. Leno. Agora temos aqui, ó. Guilherme do Boca. Esqueci que ficou bravo por nós, que está dando essa panela. Ele está falando que nós estamos em uma panelinha aqui. Não soa, não. Nós te amamos, mano. Nós te amamos. Nós te amamos. Não soa o São Paulo. Não chorre. Não chorre. Mãe o cheiro de vermelho. Não é nada aqui, ó. O senhor Jorge está aceso, irmão. O Flamengo... O Flamengo está assustando os de f... Eu só queria aproveitar aqui e mandar um abraço lá para a galera do grupo lá do WhatsApp. Sei lá. Uma galera do Uber. Tem o Guilherme, o Gui. E... Daquele jeitão, meu irmão. Abração. O Jaison. Só o Lucas. Cara, é só doido, mano. Aproveitar aqui e mandar um abração para eles também. por cento de nosso canal, tá? E aqui, ó, Diego Almir, Pintercute da Rosa, o Diegão, o Vascão, carga pesada, carga pesada, e ele mandou aqui, ó, o próximo 11 e mais que a gente fazer, tem que ser os maiores roubos de futebol. Isso. Aí ele botou aqui, ó, vai ter um time aí que vai dominar. Não sei o que ele quis falar. Eu acho que é o Vasco, né? Eu diria dois, não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Não vou falar muito. É os dois que estão aqui. Diego, obrigado pela sugestão. Aquele abraço, meu amigo. Depois eu falo ainda tua cara, mas eu vou atontar. E tem tudo pra rolar isso aí, vai ser top. Pede pra nós, né, aquela galera, daquele live gostoso, como é que faz? Pô, rapaziada, todos os amigos do nosso querido canal, se puder divulgar esse vídeo maravilhoso para os seus amigos e pra qualquer outra pessoa que deseja dar umas boas risadas, dá aquela força no canal, se inscreva, aperte o sininho e dá aquele like gostoso e maravilhoso. Ó, então vai fazer guardar com o meu banho. Não, né? Vendo? É. Vamos cantar parabéns. Pra quem? O Corinthians, peraí, ó. Desde 2018, eu quero. Parabéns. Parabéns. Desde 2018. Desde 2018. Em 2018 sou campeão. Tá. É, dá-lhe que eu tenho. 2019 não ganhei nada. Tá, 2019. 2019, 2020, 2021. Bacana. Falta quantos dias? Ei, essa eu te peguei sufrendo. Vamos pagar a velhinha? Rock'n'Roll, ok? Vamos botar aquela imagem rapidinho do Cássio tocando o Rock'n'Roll no modelo. Não é, mas não dá-lhe imagens. Com a chave da Toyota. A chave da Toyota. Miau! Hã? Daquele jeito. Vai que ganha esse ano de topão. É uma nação coritiana. É, tá aí, tá em jogo, né? Tá em jogo. Eu acho que, ó, eu acho sinceramente. Palmeiras, não sei, vai levar. Vou colocar o Brasil. Hã? Canadá! Falou, galera. Lendo, volta aqui, Lendo. Pelo amor de Deus.